Olá, tudo bem com você? Eu sou Luiz Alberto de Genaro, artista plástico e professor de arte. Estou aqui para divulgar os cursos ministrados no ateliê da Pintar Casa de Materiais Artísticos. Nós estamos com turmas às segundas, quintas e sextas-feiras, das 14h às 17h e aos sábados de manhã, das 10h às 13h. Cursos de desenho, de pintura e de aquarela. Bem, por que fazer um curso de artes? Vocês poderão se questionar. Bom, do ponto de vista do desenho, eu destacaria que, para examinarmos a questão, eu destacaria quatro aspectos, pelo menos. Quanto à função, quanto à finalidade, quanto à técnica e quanto ao processo, propriamente dito. Do ponto de vista da função, eu nem vou responder. Quem vai responder é você mesmo. Então, vai responder se eu te perguntar, evidentemente. Então, eu te pergunto, você prefere olhar o mundo ou ver o mundo? Ver no sentido de observar tudo aquilo que há no mundo de rico, na sua plena variedade de formas manifestas. Também, igualmente, observar atentamente as unidades que esse mesmo mundo distingue e discerne. Pois bem, então você preza a observação. E eu te pergunto, para além da observação, você deseja memorizar tudo aquilo que você observa? Por exemplo, quando você viaja e depois quando você retorna, te agrada a ideia de refazer mentalmente, na memória, os passos percorridos, os lugares visitados, os momentos de grande alegria vividos? Pois bem, então você preserva também a memória. Ou você vai dizer que você só acredita na memória textual. Que a nossa memória só serve para reter discursos, discursos verbais bem entendidos. Não, é evidente que podemos apreender e reter na memória uma riqueza infindável de elementos, de corpos, de coisas, de seres, objetos. E para isso ela serve. Bom, mas só de observação e memória o desenho não vive. O desenho, a função do desenho também deve cumprir uma capacidade imaginativa. E novamente eu te pergunto, você gosta de imaginar? Ou você não exercita a sua imaginação? Bom, se não exercita, corre para cá já. Se já habitualmente exercita, que é o que eu acredito, tá certo? Corra para cá também, não é? Ou do contrário, você nunca se imaginou formado? Você nunca se imaginou exercendo um determinado cargo profissional numa empresa? Então, você exercita, sim, sua imaginação. Para isso serve o desenho. Mas ainda, você imagina a sua felicidade? Você se imagina feliz? Pois bem, então para isso serve a imaginação e para isso servirá também o desenho de imaginação. E por último, a realização, certo? O desenho, a grande função do desenho que coroa essas três etapas mencionadas anteriormente, é a realização, é a capacidade de realizar tudo isso. Realizar a observação, realizar a memória, realizar a imaginação e realizar a si mesmo. Essa é uma questão que envolve, sim, o desenho. Bem, precisamos também enumerar algumas etapas processuais do desenho, que são realmente significativas para podermos conectar toda a sucessão dessas funções e dessas importâncias e finalidades que eu estou aqui destacando. Do ponto de vista processual, portanto, a gente parte no desenho de uma folha em branco e a nossa expectativa é a conclusão com uma representação digna de tudo aquilo que observamos e imaginamos. E nesse sentido, eu destacaria quatro etapas fundamentais. Uma primeira etapa voltada para a captação e o estudo da estrutura geométrico-compositiva, seja da realidade observada, seja de um quadro, uma pintura que venha a ser analisada. Uma segunda fase dedicada à qualificação dos contornos e à planificação das superfícies volumétricas através dessa síntese planimétrica. Ou uma terceira fase, a entrada da luz e sombra, que vai já dar toda uma outra aparência para a representação. E, finalmente, se o desenho tiver uma vocação pictônica, eu sugiro uma construção pelas luzes. Nesse sentido, a construção, o suporte muda drasticamente e nós passamos a inverter o nosso raciocínio visual, construindo primeiramente pela luz para, posteriormente, avançarmos pelas sombras. Eis aí, portanto, as quatro etapas fundamentais do processo de construção do desenho. Pelo prisma da aquarela e da pintura, ambas são linguagens tidas na conta do pictórico, certo? Ou vamos assim chamar pelo adjetivo pictórico, certo? Então, porque, afinal de contas, tanto a aquarela quanto a pintura se irmanam. Se irmanam por alguns elementos que lhes são comuns e caríssimos. Por exemplo, o universo cromático. Uma aquarela não pode abrir mão da cor. Tampouco a pintura, seja no acrílico, seja a pintura a óleo, poderá prescindir do universo cromático. Da luz, consequentemente. E quando falamos da cor, estamos falando de uma grande capacidade de captação da luz em toda a riqueza de sua variedade. E, nesse sentido, não é o desenho, não, que cumpre essa função. É, sim, uma modalidade pictórica, certo? Afinal de contas, a luz varia, certo? Varia de local para local no globo terrestre. E uma pintura que se preze, uma aquarela que se preze, à medida do possível, pode captar essas riquezas de sutileza. Bem, mas se por um lado aquarela e pintura se irmanam, por outro lado elas se diferenciam radicalmente. Aquarela é aquarela, pintura é pintura. Não há como confundi-las, certo? A aquarela, por exemplo, lida com o elemento água, certo? E a água vocês conhecem muito bem, a água. A água é transparente, a água é leve, a água é alegre, certo? O óleo não, a pintura óleo é densa, digamos que está mais para o elemento terra, enquanto o aquarela está para o elemento água. Então, há uma consistência, uma demanda de substancialidade maior na pintura óleo à aquarela, correto? Enquanto na aquarela nós trabalhamos com tintas diluídas, num godê, certo? Em uma quantidade generosa e abundante. No óleo, por sua vez, haveremos de amassar a pastosidade dessas tintas espremidas de grossos tubos. Um tubinho de aquarela é desse tamanho, certo? Tem até em pastilha, vocês conhecem. Mas o tubo de tinta óleo, às vezes, são tubos grandes, de 150 a 200 ml, para não dizer os potes de tinta. Enfim, então há uma demanda da parte das linguagens pictóricas em capturar a aparência das coisas, certo? E nisso, aquarela e pintura também voltam a se irmanar e a se diferenciar do universo do desenho, correto? Nesse sentido, é importante a gente levar em consideração esse termo que eu acabei de mencionar, né? A aparência. A gente tem esse termo na conta um pouco pejorativa, depreciativa demais. Mas não é somente nesse sentido que devemos examinar esse conceito. A aparência. Uma alma, uma alma fecunda o corpo e um corpo aparece. Eu, para estar aqui diante de vocês, estou aparecendo. A câmera que está me filmando, também ela aparece para mim, certo? E assim sucessivamente. Estamos cercados de corpos, de corpos vivos, de seres vivos. E estamos, portanto, cercados de seres animados pela alma, por um lado, mas, por outro lado, se manifestam e se nos revelam sob a forma de suas aparências. Então, uma modalidade pictórica, seja pelo prisma da aquarela, seja pelo prisma da pintura a óleo, Penso eu, deve capturar esse aspecto fundamental. A, repito, a aparência das essências. Perfeito? Nesse sentido, a aparência complementa a essência. A aparência, ela não é um elemento puramente antagônico da essência, certo? Claro que, discutindo isso mais longamente, implicará as suas causas de natureza filosófica. Não vou eu aqui entrar nesse mérito da questão. Mas, é muito importante a gente entender a função de linguagens pictóricas. Por isso, estou valorizando essa questão. E uma última palavra aqui para vocês, a respeito da metodologia de ensino que eu venho adotando. Certo? Bom, é uma trajetória aqui de décadas, certo? Mais de três décadas de experiência artística e de experiência pedagógica. Gosto de dar aula. Gosto de debater sobre arte. E isso se transparece nas minhas aulas, espero eu. De maneira que, procuro, tenho procurado desenvolver, ao longo desses anos todos, uma metodologia que eu chamo de universalista. E, nesse sentido, ela é sistêmica e integrada. Está certo? Ou seja, ela abarca uma diversidade de fenômenos, certo? E de aspectos constitutivos a esses fenômenos. E, por outro lado, tenta coerenciá-los. Eu destacaria um tripé que sustenta e fundamenta essa metodologia universalista, como eu a chamo. Desenvolvida por mim mesmo, evidentemente. Um primeiro pilar que envolve as linguagens artísticas, as linguagens expressivas. Um segundo pilar que envolve a diversidade dos objetos de representação. Afinal de contas, nós precisamos observar, memorizar e imaginar. Desde os objetos utilitários que nos cercam, até os seres vivos e, fundamentalmente, o ser humano. Correto? E, finalmente, o terceiro pilar desse tripé, muito importante. Um pilar que abarca a diversidade de concepções estilísticas reinante no universo artístico desde todos os tempos. Dito assim, pode soar um pouco pretencioso. Mas eu me sinto bastante à vontade para transitar entre três períodos, entre três momentos históricos fundamentais da arte. Passado, presente e futuro. Ou seja, antiguidade, clássica, modernidade e contemporaneidade. Precisamos alinhavar essas três dimensões do tempo. E eu procuro realizar essa tarefa. Então, para isso, serve também o aprendizado artístico. Para a gente poder coerenciar essa concepção tríplice do tempo. Perfeito? Chega de abordarmos a história da humanidade como uma sucessão de rupturas. Um espetáculo de rupturas. A vida humana não se dá por intermédio de rupturas. Certo? Quer dizer, o processo da vida humana. O processo evolutivo de crescimento das formas da natureza e do ser humano. Existem crises. Claro que existem crises. Existem momentos nevrálgicos que nos fazem mudar o rumo dos acontecimentos. Mas isso está dentro do conceito de uma perspectiva integradora, unitária, da vida e da existência das formas. Então, é nesse sentido que eu convido todos vocês a participarem desses cursos que estamos oferecendo de desenho, aquarela e pintura. Exercitando essa concepção ternária do tempo que alinhava conceitos retidos pela antiguidade greco-romana, clássica. Estou dizendo dentro de uma perspectiva, sim, ocidental da arte. É a ela que eu me filio. É a ela que eu domino melhor. E conciliando com os aspectos das correntes modernistas, que já propõem um processo de autonomização da obra de arte e do fato estético. E culminando com as demandas da contemporaneidade, certo? Que, não raro, recordam alguns elementos da antiguidade, sim. E, ao mesmo tempo, contestam um pouco desse processo de autonomia modernista. De qualquer forma, nessa tríade existe uma interatividade. E essa ação, ela precisa ser abordada, precisa ser vivida e experimentada por cada um de nós. Correto? Então, fica uma vez mais aqui o meu convite a todos vocês. Repetindo, as turmas, segunda, quinta e sexta, sempre das 14h às 17h. E, aos sábados, pela manhã, das 10h às 13h. Conto com a presença de vocês, muito obrigado pela atenção, tudo de bom. E, aos sábados, pela manhã, das 11h. E, aos sábados, pela manhã, das 11h.